Música Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um dia de diversidade religiosa? Nós estávamos falando sobre ideias de divindade dentro da cultura oriental, você se lembra? Então, na semana passada, nós falamos sobre seres sobrenaturais da cultura chinesa e japonesa. Nós vimos vários deuses que fazem parte daquela cultura, que são muito importantes dentro do xintoísmo. E nós vimos também que, apesar de muitas vezes confundirmos, Buda não é um deus e nem é o nome de uma pessoa. Você se lembra disso? Nós conversamos sobre o xintoísmo e sobre o budismo, e sobre a diferença entre essas religiões e também sobre esses seres sobrenaturais da cultura japonesa e chinesa. Mas hoje, nós vamos para um outro continente. Nós vamos viajar até o continente africano. Isso mesmo, nós vamos para a África. Mas quando nós falamos em África, é muito comum nós falarmos a África como se fosse uma coisa só, como se fosse um grande país. Mas, na verdade, a África é um continente imenso, com vários países. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente antes de falarmos sobre a sua religiosidade. Combinado? Então, para começar, eu vou convidar você para ler comigo esse trecho explicando um pouquinho sobre esse continente. Acompanhe a leitura lá comigo. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. Muita coisa, não é mesmo? Se nós pensarmos na África como um continente, nós vamos ter que lembrar também que a África é composta por inúmeros países. E que cada país tem a sua língua, a sua cultura e a sua religiosidade. Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre essa religiosidade do continente africano. Então, acompanhe a leitura lá comigo. No continente africano, do ponto de vista religioso, predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. E esses 54 países que compõem o continente africano são divididos entre o norte da África e o que a gente chama de África subsaariana, que é o que fica abaixo do deserto do Saara. As religiões também se desenvolvem meio que divididas aí nesse espaço. Vamos ler juntos mais esse pedacinho do texto? No norte da África, a religião predominante é o islamismo. E na África subsaariana, o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. E essas igrejas cristãs, elas são católicas e também protestantes. Os protestantes também estão presentes no continente africano, pela colonização inglesa, alemã e holandesa naquele continente. Então, quando os imigrantes foram para a África, para essa colonização, eles levaram também a sua religião, como nós já vimos que aconteceu aqui no Brasil. Lembra que nós falamos, quando nós estávamos conversando sobre os cristãos, que quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles trouxeram junto o catolicismo? Na África, aconteceu um processo muito semelhante. Então, no norte da África, nós temos uma presença muito forte dos muçulmanos e na África subsaariana, os cristãos católicos e protestantes. Quando os negros foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil, muitos eram muçulmanos e trouxeram também o islamismo junto aqui para o nosso país. Então, o islamismo no Brasil, ele se constitui pelos imigrantes que vieram, os imigrantes árabes que vieram da região do Oriente Médio, mas também muitos dos negros escravizados trouxeram o islamismo na bagagem. E essas religiões estão presentes lá, mas nós temos religiões tradicionais. Vamos ler mais um pedacinho do texto comigo? Acompanha lá. As religiões tradicionais africanas continuam sendo praticadas pelas comunidades e mesmo por aqueles que migram para a cidade ou para outros países. E é sobre essas religiões tradicionais que nós vamos conversar hoje. Quando os negros foram escravizados e trazidos para o Brasil, eles trouxeram a sua religiosidade na bagagem. Vieram os muçulmanos que trouxeram o islamismo, mas também vieram as religiões tradicionais, que aqui no Brasil deram origem a uma religião que nós vamos conhecer no vídeo que eu vou te convidar para assistir agora. Presta atenção nesse vídeo. Existe um Brasil afro-brasileiro muito maior do que a gente imagina. A presença negra pode ser perceptível do Iapoque ao Chuí. Temos trabalhado há muito tempo na perspectiva de produção do conhecimento, mas também pensando a produção do conhecimento de modo que homens e mulheres, negros e negras, sejam protagonistas nesse processo. A memória negra é algo fundamental, a memória negra é algo imprescindível. Nunca é tarde para se olhar o passado, rever o passado e resgatá-lo. No Brasil, antes da presença negra, a pecuária extensiva não existia, porque quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os povos escravizados. Isso é tecnologia também, isso é conhecimento. O equívoco de se achar ainda que essa contribuição foi apenas braçal é um dano à compreensão dessa existência, dessa presença no país. Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de rever esse olhar, sair desse lugar folclorizante para entender o significado deste conhecimento, o que é este conhecimento de matriz africana. Nessas religiões tradicionais do continente africano, que nós vimos aí no vídeo, que aqui no Brasil se constituíram como candomblé, nós temos também figuras de divindades. Você já ouviu falar em orixá? Essa palavra orixá? Você já ouviu ela aqui em alguns momentos das nossas aulas? Mas o que será que isso significa? Olá, meus irmãos! Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangodafraternidade.com Falamos, dialogamos internamente aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade por várias e várias oportunidades sobre o culto aos orixás. E isso tem vários questionamentos, vários ângulos de interpretação, porque na Umbanda que nós praticamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós cultuamos os orixás, junto com os falangeiros, usando um par e passo. E isso tem meandros de interpretação que muitas vezes pode causar antagonismos, ou incompreensões, digamos assim. Tem irmãos nossos que dizem que não se cultua o orixá na Umbanda. Outros discutem a forma rito-litúrgica, qual é a mais correta. Nós entendemos que o orixá, acima de tudo, são potestades divinas, aspectos do Criador, que são livres. E tradições que devem ser seguidas, obviamente, não devem engessar a nossa evolução. Nós estamos em 2015. É possível que nós convivamos de forma harmônica com a louvação ao culto aos orixás, esses aspectos sagrados, divinos de Deus, dentro de um espaço sagrado e umbanda, junto com os falangeiros, junto com os espíritos que vêm enfeixados nessas irradiações. Sobre o aspecto de culto ao orixá, especificamente, observemos que a manifestação, quando ocorre, no seu movimento corporal, rítmico, estimulado pela musicalidade, pelos cheiros, pelas luzes, pelas cores, pelo todo o ritmo que ocorre dentro de um toque, de uma louvação, são mais os elementos que são utilizados, água, folhas, flores, essências cheirosas, que são estímulos, oferecem estímulos sensorais, além de serem condensadores energéticos, afins com as vibrações dos orixás. Mas, quando ocorre a manifestação, nós temos discutido, dialogado internamente, como se dá essa manifestação, o que é essa manifestação. Primeiramente, tem duas interpretações basilares dessa manifestação em relação ao orixá. Essa manifestação, primeiro, ela pode ser um ancestral, um espírito ancestral, que, para a nossa perspectiva teológica, cosmogônica, dentro da Umbanda, que nós praticamos, não é um Deus, não é um Deus, não são deuses, são espíritos que já reencarnaram, que têm ligação, uma linha de ancestralidade com o médium. Então, ele vem como um Ogum, ele vem como um Xangô, ele vem como uma Inhaçã, como uma Oxum, e se liga ao médium. E o movimento corporal, a expressão, ela está ligada com esses arquétipos, com esses ritmos, que já foram, com essas expressões, que já foram ritualizadas em encarnações passadas, estão como registros melimônicos no nosso subconsciente profundo, que afloram no estado de transe ou estado superior de consciência. Esse é um aspecto. O outro aspecto, desta mesma manifestação arquetípica, digamos assim, do Orixá, dentro dos seus movimentos peculiares, pode ser um Oxum, pode ser um Xangô, pode ser um Ogum, um Obaroaê, um Molu, um Ananã, um Oxumaré, um Oxófi. Essa mesma manifestação, ela é anímica, não existe um ancestral, um espírito ali naquele momento atuando, e esses registros melimônicos afloram do nosso subconsciente, e nós ficamos com a consciência alterada. Ambas movimentam energias sagradas para nós. Ambas têm efeito preventivo, terapêutico, de nos causar saúde, bem-estar, de fortalecer nosso tom mediúnico. E, por último, queremos comentar que nem todo espírito ancestral, que ele se manifesta no culto ao Orixá, dentro do aspecto de Umbanda que nós praticamos, necessariamente ele é um falangeiro. Porque os falangeiros, por Orixá, eles têm comprometimento com a tarefa ligada com a caridade, com o aconselhamento, com passos, que formam, ele dá o escudo mediúnico do médium, as suas tarefas, que também formam. Então, o que acontece? O todo médium de Umbanda tem um guia de frente, um espírito de frente, um guia, um caboclo, geralmente pode ser até um preto velho, mas geralmente é um caboclo. Por vezes pode ser um Exu, um guia de frente, que ele assume o eledal ali do médium, ele é um falangeiro, ele tem compromisso com as tarefas que o médium vai desempenhar no seu mediunismo. Nos processos internos de ritualização, de louvação aos Orixás e falangeiros, os falangeiros se manifestam também por linha, Por vezes acontece que um ancestral, um espírito ancestral ligado àquele médium, que tem a ver com o seu programa de vida, com o seu destino, mas é ligado por laços de amor ancestrais, de encarnação passada, ele vem como um Ogum, ou um Oxóssi, ou um Manhãzão, um Oxum, não importa, ele vem como um ancestral na linha do Orixá, pode ser africano, e se manifesta nesse médium e vai trabalhando aspectos positivos, bem feitores, e o médium vai assumindo os atributos positivos que esse ancestral já interiorizou nele, que tem uma linha de passagem durante os estados alterados e superiores de consciência para o médium. Esperamos ter esclarecido, o assunto é um pouquinho complexo, mas são nuances, chaves interpretativas, que só a vivência no templo, só o pé no chão, a vivência, o pertencimento dá essa leitura. O mero curso online, virtual, à distância, ou mesmo o presencial de fim de semana, não vai te dar essa leitura, essa interpretação. A leitura intelectual, de livros, de literatura, é indicada, ajuda para aumentar a compreensão, o discernimento, mas somente a vivência, a prática, esse saber vivenciado, que ele vai te dar essa interpretação mais profunda. Então, o Orixá, a nosso ver, tem um ancestral que se manifesta, que é um espírito, não é um Deus, não é uma divindade, a manifestação anímica desses movimentos corporais, desses arquétipos que estão no nosso subconsciente profundo, registros menimônicos, porque o Orixá mesmo, enquanto irradiação divina, enquanto aspecto divino, é impossível se manifestar através da incorporação no corpo humano, e eles são imanifestos, eles se expressam através de forças da natureza, e por último, os guias, os espíritos falangeiros, este sim, vai ter um que assume a frente do médium, no seu mediunato, na sua tarefa. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter compartilhado, dialogado, algumas chaves interpretativas nossas, internas, que nós estamos vivenciando no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Meu saravá fraterno, meu irmão, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Vamos ler juntos a explicação? Acompanha lá a leitura comigo. Os Orixás são entidades que governam o mundo em nome da divindade, representam elementos da natureza ou poderes primordiais, e estão relacionados com os antepassados míticos. Então, esses Orixás, que são essas entidades, nessa definição de Claude Lepin, vão governar essas forças da natureza em nome da divindade. Essa divindade criadora de tudo, esse Orixá que é o criador do universo, é Olorum, que a gente vê aí nessa imagem. Olorum, segundo a mitologia Yorubá, é o criador dos Orixás e de tudo. Ele é esse Deus Supremo. Lá no continente africano, existem muitos Orixás. Mas aqui no Brasil, nós temos 16 que são conhecidos. 16, em algumas comunidades, 17. Que são bem conhecidos do Candomblé, e que nós temos também alguns cultos, alguns filhos desses Orixás aqui, no território brasileiro. Vamos conhecer alguns desses Orixás? Então, eu vou fazer assim, eu vou te mostrar a imagem do Orixá, e contar pra você um pouquinho sobre ele. Combinado? O primeiro que nós vamos ver é Oxalá. Oxalá, o grande Orixá, é um deus muito importante no panteão Yorubá, pois ele é o criador da humanidade. Também é chamado de Obatalá, que significa rei do pano branco. Além da cor branca, representa a pureza e o princípio de tudo. Então, nós temos Olorum, que é o Deus Supremo, criador de tudo, e o Oxalá, que é o criador da humanidade. Nós temos também Ossain. Ossain, também chamado de Ossanha, é o Orixá das Folhas, conhecido por sua capacidade de revigorar ou afastar a morte por meio do uso de ervas medicinais. Muitas das ervas medicinais que a gente conhece hoje, que é aquela senhorinha da comunidade, receita, quando a gente está com uma dorzinha de barriga, vem desse conhecimento ancestral dos africanos. Então, esse Orixá, Ossain, é o Orixá regente dessas folhas e dessas ervas medicinais. O próximo que nós vamos ver é Ogum. Ele é o Orixá da guerra, das lutas, geralmente representado com uma espada na mão. É o Deus da metalurgia, por ter recebido do grande pai Olodomaré a incumbência de governar o ferro e todas as coisas que podem ser feitas a partir do ferro. Então, Ogum é esse guerreiro que comanda o ferro, a metalurgia. O próximo que nós vamos ver é ligado à natureza, às matas, que é Oxóssi. Oxóssi é o Orixá da caça. Por isso, quem é filho de Oxóssi está ligado ao mato, à floresta. De um modo geral, esse Orixá está ligado à provisão de alimentos e à fartura. E nós falamos que esses Orixás são ligados às energias da natureza, certo? O próximo que nós vamos ver é ligado ao arco-íris, que é Oxumaré. Oxumaré é o Orixá do arco-íris. Segundo a mitologia Yorubá, é o criador encarregado de transportar água da terra para o palácio de Xangô, que fica no céu. Então, através do arco-íris, ele transporta essa água da terra até o céu, onde fica o palácio de Xangô. O próximo que nós vamos ver é Oxum. Oxum é o Orixá dos rios e das fontes. É a deusa do rio Oxum, que fica no sudoeste da Nigéria, na África. Assim como Yamanjá, que é a deusa dos mares, Oxum é a deusa das águas doces, também conhecida por ser a divindade da beleza e do amor. Ela sempre se veste de dourado, como nós vimos aí na imagem. A próxima que nós vamos ver é Yansã. Yansã também é conhecida como Oyá. Ela é o Orixá dos ventos, das tempestades e dos raios, responsável por guiar os mortos em sua viagem a Orum. Que é o mundo dos deuses. Por isso, Yansã é o Orixá responsável pelas cerimônias fúnebres, onde se fazem oferendas festivas à pessoa que acabou de falecer. O rio, que é considerado o principal rio da África Ocidental, é onde nasceu esse Orixá, Yansã, que é o rio Níger, que nasce na Guiné e chega até o território da Nigéria. A próxima Orixá que nós vamos ver é uma das mais conhecidas aqui no Brasil. Inclusive, nós já falamos dela quando trabalhamos outros elementos do ensino religioso, que é Iemanjá. Iemanjá, ela é originalmente uma divindade de um afluente do rio Ogum, que nasce no estado de Oio, na Nigéria. Mais tarde, transformou-se na Orixá desse próprio rio, sendo objeto de culto de todos os iorubás. De acordo com o sociólogo Reginaldo Prande, autor do livro Segredos Guardados, Iemanjá é um Orixá que ganhou poder ao longo do tempo, mesmo antes de chegar ao Brasil. Aqui, tornou-se a divindade das águas salgadas. É a rainha do mar, mãe protetora dos pescadores, reverenciada não só pelos filhos de santo, sendo talvez a Orixá mais popular de todo o panteão africano. E ela recebe vários nomes. Inclusive, em Nagô, o seu nome é Yeye, que significa mãe dos peixes. Uma outra Orixá que é bem conhecida aqui no Brasil é Obá. Obá é a divindade do rio que tem o seu nome, principal afluente do rio Ogum, na Nigéria. É uma das esposas de Xangô, representando o amor e a fidelidade conjugal. Outro Orixá que também é cultuado no Candomblé que no Brasil é a Ganju. A Ganju é o Orixá do fogo e dos vulcões, e por isso, muitas vezes, ele é confundido com o Xangô. Segundo a mitologia, a Ganju é um guerreiro muito velho e tal como a lava dos vulcões vive no fundo da terra, de onde só sai de vez em quando. Um outro que, na verdade, não é um Orixá, são dois, porque eles são gêmeos, que é bem conhecido aqui no Brasil, são os Ibejis. Os Ibejis são Orixás gêmeos, protetores das crianças. O seu símbolo é o tambor. Por habitarem os caminhos, atribui-se a eles o poder de proteger também os andarilhos. O próximo e último que nós vamos ver hoje é Euá, Orixá das fontes. Ela é a mãe dos gêmeos Ibejis. Certo dia, Euá levou seus filhos para buscar lenha no meio do bosque e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Implorou ao Deus Supremo, Olorum, que os ajudasse e não permitisse que seus filhos morressem de sede. Então, Olorum transformou as mãos e braços de Euá em fontes de água para matar a sede dos gêmeos. Então, esses que nós vimos são alguns dos Orixás do panteão africano. Eles servem para nos mostrar como funciona essa ideia de divindade dentro dessas religiões tradicionais africanas que deram origem ao candomblé aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os Orixás não vão aparecer só no candomblé. Eles vão aparecer também em outras religiões, como a Umbanda, tambor de crioula, tambor de mina e várias outras religiões. O candomblé surge aqui no Brasil. Mas nós temos em outros países da América outras religiões que também vieram dessas religiões tradicionais africanas e também cultuam os Orixás, como o candomblé, a santeria e o próprio vudu. Mas nós temos uma coisa bem interessante com relação às religiões tradicionais africanas e o próprio candomblé. Nós não temos a presença de um livro sagrado. Quando nós falamos sobre o cristianismo e sobre as religiões ocidentais, nós vimos que no cristianismo nós temos a Bíblia, no judaísmo nós temos a Torá, no islamismo nós temos o Alcorão, nas religiões orientais nós temos vários livros. A religião africana é de matriz oral. Nós não temos um livro sagrado que conte essas histórias. A tradição oral fez com que essas histórias seguissem de geração em geração. Por isso, muitas vezes, uma casa de candomblé no Rio Grande do Sul conta a história de um jeito. E uma casa de candomblé que fica no Amazonas vai contar a mesma história de um jeito um pouquinho diferente. Mais ou menos como nós vimos que acontecia na história do boi, quando nós trabalhamos com as festas religiosas populares. Lembra que, apesar de os personagens serem os mesmos, dependendo do estado do Brasil, recebia outro nome e se contava um pouquinho diferente? Com a tradição oral, isso acontece. Porque não tem um livro que seja reproduzido para ser seguido. As histórias são contadas de um para o outro. E na tradição oral, não são só histórias que são contadas. Nós temos uma coisa que nós já trabalhamos nas aulas de ensino religioso. Os provérbios, os ditados populares. E as comunidades africanas também têm os seus provérbios, os seus ditados populares, que têm como função passar ensinamentos para as pessoas. Não só de ordem religiosa, mas ensinamentos para a vida. E hoje nós vamos conhecer alguns desses ditados, desses provérbios africanos. O macaco, mesmo coberto com a pele de um carneiro, é sempre um macaco. Esse provérbio, entre outras interpretações, ele quer falar para a gente que cada coisa tem o seu tempo. E que por mais que a lagarta seja pequenininha e a folha da árvore seja grande, com muito trabalho e muita constância, ela vai devorar aquela folha toda. Então é importante nós persistirmos. E por mais que às vezes pareça que está indo devagar, uma hora a gente vai chegar ao nosso objetivo e vai conseguir devorar a folha toda da árvore. E o último que você vai copiar no seu caderno, ser feliz é melhor do que ser rei. Muitas vezes um rei tem tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que ele não tem tempo para ser feliz. E muitas vezes a gente passa a nossa vida toda tentando ganhar muito dinheiro para viver como um rei. E se esquece das coisas importantes e das coisas simples. Nós já conversamos sobre isso em várias aulas, da importância de ouvir as pessoas, de estar junto com as pessoas que a gente gosta, de coisas simples, como às vezes observar uma planta crescendo, uma semente dando origem a essa planta. E que muitas vezes, por estar nessa busca, por ganhar dinheiro, por ser rico, por viver como um rei, nós nos esquecemos. Então, a gente tem que aprender desde pequenininho a valorizar as coisas simples e importantes da nossa vida, porque são elas que vão fazer com que a gente seja feliz. Então, hoje nós aprendemos sobre essa religião tradicional africana que se configurou aqui no Brasil como candomblé, e sobre as ideias de divindades que foram trazidas da África e se constituíram nesses orixás que nós conhecemos hoje. Na semana que vem, nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre essas ideias de divindade dentro da cultura africana, mas falando de outras religiões que também se constituíram aqui no Brasil. Explicando um pouquinho de uma palavra que nós já vimos em outra aula. Lembra da palavra sincretismo? Nós vamos retomar ela na semana que vem, falando mais um pouquinho sobre essa tradição africana trazida para o Brasil, constituindo novas religiões e novas ideias de divindade. Então, nós encerramos a nossa aula hoje lembrando de lavar bem as mãos várias vezes por dia, tomar muita água, e espero que vocês fiquem bem para nós nos encontrarmos na semana que vem com mais conhecimento sobre a diversidade religiosa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma